Esse é o treinamento dos grandes heróis Porque a galáxia precisa de nós Nós vamos treinar pra ser superiores Somos encarnadores Não só líquido ou gasoso Sem líquido, só pescoço Torra desse polimorfo Posso me modificar Pra tudo eu sou capaz Fui assumido por bem E também por vulgar Eu posso ir rastejando Voando pela cidade Se não vou me levantar E não cumprir a gravidade Me mexendo Prendendo do miado de Cosma Me pegou na luta Que situação pegajosa Toco logo o fogo Queimando de imediato Planta longas as chamas Vai levar do fogo o far Pironita ou Floralna Eu sou muito melhor Controlando as plantas Que estão ao meu redor Poderes combinados Explosões eu vou criando Tinção de fogo Juntamente com o gás metano As plantas já cansadas Buscando seu lugar Se plantou um problema Pode vir e me chamar Cromático Passou o som Ataques refutados pela absorção A esperança trará vitória Conhecido como guardião Hipatrópia Absorvendo o carbo Corte Estão vendo ataques Ainda mais fortes Ponto pra coitado É a força de vilcar Vamos cumprir a profecia Até trás Olhe meu rosto Sinta espanto O que habita debaixo do manto A camuflagem que mantém segredo Acho que o inverno Chego mais cedo Tipo fantasma Negro frigiano Sou intangível Trazendo frio Levanto o voo Pra um só ataque Tá sentindo um calafrio É bom Monstauro com a força ancestral Sempre crescendo Com poder descomunal A força ilimitada Um ataque decisivo A vitória é garantida Basta só ouvir meu grito Esse papo de supremo Parece até piada Igual a você O Bidu imitação barata Eu sempre me levanto E maior eu vou ficar Dessa vez eu me teoro Pode me parar Essa conversa já passou do ponto Esse relógio me tornou O monstro Nós vamos treinar E superar as dores Somos em Canadá Preciso ser superior Pra orgulhar o meu avô Vamos sim nos reunir Mande os soberanos pra longe daqui Meu ego deixo para trás Sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar Pra proteger todo esse mundo Pois eu tenho O universo no meu pulso Composições conformadas Rimas, melodias e notas Detando artisticamente Sentimentos mais fortes Igualmente uma batalha Consistirá em vitória Indicando aos inimigos Terapia de choque Cerebro custaciano Mais sábio eu vou ficando Mesmo contra os vingadores Ainda vou me sobrepor O povo de Galv evoluído Sem erros Mas eu ouvido Mostrando minha vantagem Que é superior Atirando um ataque Pra minha velocidade Sempre vou aprimorando A eufibiano Usando tudo o céu O universo por um tri Chamando o alimento A loto do homens Então dá pra acompanhar Nossa hora de voar Funciona o limite Temos que explorar XLR8 Tô até acelerado Patrafião não O resto é no O primata que acompanha A junção com uma aranha Escalando a parede Pulando de galingalho Nego Mocaco Mocaco Te mostrando o contrário Esperava outro alien, achou errado, otário Tá caçando briga, vai tomar o pau Você tá se achando, vou te mandar a real Aliens que vieram, todos são pobates Se quer vencer mesmo, então só chamo arte Apobreciando, quem liga na verdade Eu dei sua porrada, até na gravidade Eco, eco, um, dois, três, mostra o que é bom Sou o supremo, vai cair para eu tinha uma parada de som Puro silicone, eu sou evoluído Recomendo o uso de fones de ouvido Automultiplicação, é colocalização Se chegou perto de mim, vai cair aos meus pés Sonoroseano, uma luta, então vamos Pra que chamar um, se eu passo C10 A arrogância é o que te destrói Somente unidos nós somos heróis Vamos treinar pelos nossos valores Somos em Canadá Preciso ser superior Pra orgulhar o meu avô Vamos sim nos reunir Mude os soberanos pra longe daqui Meu ego deixo para trás Sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar pra proteger todo esse mundo Pois eu tenho o universo no meu pulso Poder liberado e totalizado Para o portador do Homem-N3 A realidade em uma entidade Sapien Celestial A-N-X A sapien sua luta Além da consciência Esse é o poder que beira A onipotência capaz de superar Uma fama suprema Problema Pensamento de bem, mal e burro de ser Eu tenho o mesmo de vocês Sempre a mesma conversa Vamos, me ajudem, salvem o planeta Terra É hora do herói Não é problema meu Mas se o universo acabar, será o fim Já deu Não é sobre vocês Não é sobre mim O universo inteiro está perto do seu fim Toda a humanidade Planetas e cidades Todos serão devastados pelo Lick-Lack Não vou ajudar Me escute bem Não sou o que eles querem Mas sou o que eles têm Vamos, me ajudem a acabar com esse inferno Aceito Aceito Eu criei o universo